O que nós vamos cantar agora é de um compositor baiano. Aqui no Brasil, eu acho que ele pode ser considerado como se fosse o pai do rock aqui no Brasil. É o Raul Seixas. E essa música que nós vamos cantar é do disco Novo Aion, de 1975. O nome da música é Tu És o MDC da Minha Vida. Raul! 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 Amém. 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 E aí, professor? Tá gostando? Tô, tô. É da Rede Globo ou não? Tá feliz? Tá bom. Tá emocionado? Tá bom.